Eu tô muito mamado, vai tomar, mo... Não, não, e tu tá entendendo? Lá, lá fora, tem gin, vodka, água tônica. Vamos pegar, vamos pegar pra gente. Vamos pegar, vamos pegar. Eu gosto de gente que não presta, que tá estampada assim na testa. Canalha, não presto, vou acabar com a tua vida. Golpe, esse que eu gosto. Eu tô muito louca. Quer um gole? Não, eu quero um beijo. Quer um beijo? Uhum. Ah, não. Pra ter um gostinho. Já temos um match ali, o Novinho acabou de falar que os novatos têm que chegar mais calmos, não sei o que lá, mas já tô lá com a novata, gente. Não tem direito. Toma com calma, não vá com muita sede ou pote, não. O que pode se embolar é meio do caminho. Eu curti o momento, mas eu senti alguma coisa dele, assim, tipo... que ele me olhou de uma forma meio... Hum... Caraca. Caraca. Nat, parabéns. Mais tarde, eu vou te dar do presentinho. Vou botar um lacinho aqui, eu vou ser tu presente hoje. Mas, é sério, eu tô sem calcinha. Mississipia é sorrateira, a Mari não se ligou, foi em carro diferente. Coitado, porque eu tava disputado, né? Então, eu deixei as meninas brincarem, pra depois eu não pedir humor. E nesse verão, a Mississipia vai ser, sim, sorrateira de novo. E o cachorrão, de novo, não teve como escapar. Fui pra cima da Mississipia. Olá. O que? Não, obrigada. As coisas melhoram com as buboizinho que eu avistei. Chega e já melhora o meu humor, entendeu? Tava muita fonte com você. Isso eu muito gostei. Combinou, então, não. Deu um match. Deu um match. Rick, tá que tá, meu amor. Caos instalado na casa, mas o Rick não tá nem aí, está certíssimo. E é, Caião. O florte aguarda, vai ter jeito. As meninas até pararam de beijar, você viu, né? Oi? As meninas até pararam de beijar. Tô dançando do nada, olho pro lado, os dois são os beijóis. E aí, vai ter jeito, irmão. Ah, Will. Já era, meu parceiro. Essa aí vai te agarrar de jeito, irmão. E aí, vai ter jeito. E aí, vai ter jeito. E aí, vai ter jeito.